Salve, salve! Antes do vídeo começar, só um anúncio. O Science Vlogs Brasil está completando 3 aninhos de idade. E pra comemorar, a gente tá relançando o selo, postando um monte de conteúdo de qualidade. Se você tá interessado em ciência e educação no YouTube, dá uma olhada na hashtag SVBROficial, Science Vlogs Brasil Oficial, que você vai ver a quantidade de coisa boa que tem de ciência e educação no YouTube. Valeu? Vamos pro vídeo. Claquete! Oi! Eu sou o Chico Camargo, eu tô aqui com o Watson, do Disperciência, da Biologia da USP. E a ideia de hoje é a gente falar de complexidade biológica, que é um termo muito complicado, mas acho que vocês vão entender mais ou menos o que a gente tá falando. Tudo bom? Tudo ótimo! É um grande prazer gravar com você aqui no Valdor Dia. É um grande prazer gravar com você também. Muito obrigado! Se você não conhece o Disperciência, dá uma olhada lá, que é um canal... show! Tá aqui embaixo, né? Em algum lugar. Estará! Eu ia te contar de um caso aqui. Eu tava num congresso, um congresso de complexidade biológica, e teve um cara que falou... Ele estava falando de como a tecnologia tá sempre evoluindo, e ele falou da lei de Moore. Que você não conhece aquela lei que fala que a cada, sei lá, ano, a capacidade, o poder de computação, o número de processadores, um monte de coisa vai dobrando muito rápido, e por isso a gente tá crescendo exponencialmente. Eu acho que tecnologia talvez é a melhor ilustração de coisas crescendo, assim, loucamente. Muita gente usa o termo exponencialmente como se fosse grande. Mas não é só isso, é grande e acelerando. E acelerando dessa maneira muito vertiginosa. E ele falou da lei de Moore, e falou que, não, uma hora a gente vai chegar no limite, porque você vai fazer um transistor e um processador que é cada vez menor, numa escala atômica, e aí você vai pra onde? E isso me fez lembrar que, em biologia, na história da evolução, a gente teve células que passavam informação de uma célula pra outra, tinha organismos multicelulares, mas uma hora você chega num organismo tão grande que não dá tempo de, sei lá, água, nutrientes, informação, ir de uma ponta do organismo pro outro. Dá tempo do organismo, assim, sobreviver a ponto da célula não morrer de fome. E isso foi lá com as briófitas, que eram plantas que não tinham seiva, não tinham, assim, esses vasos, como os nossos vasos sanguíneos, que transmitem nutrientes de uma maneira muito mais rápida, que difusão de água e coisas por uma célula pra outra, tipo osmose. E depois vieram as plantas vasculares, que a gente fala, que é como árvore. Plantas que podem crescer num tamanho, assim, bizonho, porque elas têm essa estrutura a mais. Eu imaginei que você, como biólogo, você teria, assim, uma noção de paralelos disso. Isso acontece em outros lugares da biologia também? Com certeza, não em alguns lugares, mas eu diria que em todos. Qual o limite, assim, jogando pra computação tem vários tipos de limite. Mas pra biologia a gente pode dizer que o oxigênio seja um dos grandes limites. Na atmosfera não é a maioria da concepção da atmosfera que o oxigênio faz parte, mas mesmo assim, se a gente tivesse 80% da atmosfera sendo oxigênio, será que a gente teria uma célula gigantesca? Por que a gente não poderia ter uma célula gigantesca? Pois é. O que você estava falando de difusão, a passagem da informação entre uma célula e outra, é uma coisa que influi muito no tamanho das coisas serem limitadas. De uma árvore, por exemplo, não crescer infinitamente, não chegar a um quilômetro de altura. Eu não tinha pensado nisso, mesmo célula tem um tamanho limite. Tem células grandes e tem umas que são, assim, muito fora da curva, tipo uma célula que é um metro de comprimento, mas senão vai ter uma célula do tamanho de um carro. É. E mesmo essas células gigantes que a gente consegue ver a olho nu, tem umas algas muito bonitas que são assim, por sinal, são pontos fora da curva e a maioria delas tem esse limite justamente pela passagem de informação, dizendo com um linguajar mais de comunicação, de computação. Sim. Mas se tem um oxigênio, por exemplo, chegando por fora do seu corpo, ele precisa atingir as células mais lá de dentro. Exato. E só por difusão ele não chega a tempo, o tempo necessário para você continuar vivo. Sim. E contando uma célula também, acontece a mesma coisa. Para o oxigênio chegar lá no meio da célula, tem um tempo. E esse tempo tem que ser considerado, assim, é considerado para a célula ser viva. É interessante... Desculpa, vou continuar lá. Então, para a célula continuar crescendo, ela precisa ter um aporte de oxigênio, mas também de outras coisas necessárias para isso. Isso limita o tamanho dela em volume, o tamanho em superfície. Isso tem tudo a ver com a... com como ela consegue trazer para dentro essas coisas. Eu acho muito interessante como, nesse ponto, a física limita o que você pode fazer com a biologia. Tem um livro que saiu recentemente, de um cara chamado Geoffrey West, um livro que chama Scala. Não lembro se foi traduzido para o português ainda, mas eles falam de várias coisas que nós compartilhamos com muitos animais. Tem, por exemplo, o número de batimentos cardíacos durante a sua vida inteira... Putz, isso é muito legal. É mais ou menos um bilhão. Não importa se você é um rato ou um elefante. O elefante vai bater devagar e vai viver muito, e o rato vai bater rápido e vai morrer rapidinho. E o ser humano está no meio. E tem várias coisas, como, por exemplo, a sua taxa metabólica e a sua massa, elas meio que aumentam numa certa escala. E se você fizer o gráfico na escalinha certa, você vai ver que cai tudo mais ou menos numa linha reta. Meio que é como se a biologia tivesse atingido o limite do que é possível, dadas as restrições físicas do tipo... Tem gravidade, tem oxigênio que não vai mudar na atmosfera e tal. Eu acho isso muito interessante, porque a biologia acaba encontrando maneiras, a evolução acaba encontrando maneiras de dar uma roubadinha e de continuar crescendo. Agora vai ter plantas vasculares. E eu sinto que na tecnologia é meio que a mesma coisa. Nesse congresso que eu mencionei, teve gente que falou... Olha, você vê que o Google, por exemplo, lá... A gente já tem CPU, tem GPU, e agora o Google está fazendo a TPU, que é um tipo de chip, um tipo de unidade de processamento, que é muito boa para uma coisa específica. É aquela compartimentalização, né? Exato. Não só com as plantas vasculares, mas a maioria dos seres vivos tem uma vascularização, não só de sangue em si, tem vários tipos, mas tem tudo a ver com chegar mais rápido ao oxigênio nas células. Assim a gente consegue, durante o período evolutivo, ser um pouco maior e conseguir ter o aporte de oxigênio. ainda, mas a gente, ainda assim, não tem 100 metros de altura. É. E isso a gente pode jogar para a galera interagir nos comentários e dizer, ah, por que será que a gente não tem... Ou como que seria possível ter, né? Exatamente. Tem, por exemplo... Que cenário deveria existir para a gente conseguir ter um tamanho, talvez, 100 vezes maior do que a gente tem hoje. Tem um tipo de organismo, numa noção bem geral, que se espalha por centenas de quilômetros, transmitindo informação, transmitindo matéria, que é um país. Tem gente que fala em cidades como organismos urbanos, e aí é organismo de um jeito bem genérico, mas se você for pensar, um país, uma rede de estrada, de trem, também é um negócio ramificado para transmitir esses pacotinhos de informação, que é além do limite do que uma cidade pode fazer, né? Uma cidade, imagina que você quer... Sei lá, se você quer ir de carro de um lugar para o outro, quer ir a pé de um lugar para o outro, até dá, mas sempre chega um limite, e uma hora você tem que ir para outros lugares, até porque vai ter a restrição do mundo, que, sei lá, o mundo não é um plano perfeito, é uma placa de Petri do laboratório. E até uma hora a gente chega no Domo também, né? É, exato. E esse é um negócio que eu queria comentar com você, que quando, sei lá, a gente tem uma placa de Petri no laboratório, tem um experimento, você faz lá uma cultura, você põe umas células e bota lá comidinha para elas crescerem, a gente normalmente fala, de novo, o crescimento exponencial, e o povo escreve lá uma equação, a equação dá a resposta exponencial, mas chega uma hora que essa nossa extrapolação, esse modelo que a gente faz também quebra, né? Sim, sim. Considerando uma plaquinha de Petri, por exemplo, a gente colocou poucas células para crescer, vamos supor que em uma semana a gente ocupa uma placa inteira. Pois é. Será que teria algum limite de crescimento das células? A gente já calculou isso, eu queria saber o que você acha, depois eu falo. É, então, eu imagino que, assim, dentro da plaquinha ali, se você, ainda que você der comida para células e tal, uma hora elas vão, não vai ter mais espaço para elas. Se você fizesse, tivesse uma placa maior, se você simplesmente tivesse a terra inteira coberta de comida para células, eu imagino que elas, uma hora, iam atingir de novo esse limite de espaço, que sai de oxigênio, coisa assim. Mas, você diz assim, você está perguntando qual seria o limite dentro de uma placa? Não, será que a gente, com os recursos que a gente tem na terra, e se a gente tivesse a superfície inteira da terra, para as células ocuparem, será que a gente conseguiria fazer isso? Puta, eu duvido, duvido. Eu acho que a terra é muito grande. Então, as células duplicam muito rápido, e considerando um crescimento exponencial, a gente não teria meio nem para um ano de células crescendo. Nem se juntasse todo o volume de oceano, a gente conseguiria aparcar meio para alimentar essas células, de continuarem crescendo. O meio é basicamente tudo que a célula precisa para crescer, a gente coloca num liquidozinho, normalmente vermelho, e pronto, a célula vive e se reproduz ali. Esse que é o meio de cultura. Meio de cultura, exatamente. Cultura celular. É, isso. E, simplesmente, a gente não tem meio, a gente pode abarcar tudo que a gente tem na terra, a gente não conseguiria manter as células por um ano, extrapolando muito, mas nisso eu acho, pessoalmente, que as células já teriam passado a superfície da terra há muito tempo. Eu acho isso muito interessante, essa reflexão, quando você vai pensar em, por exemplo, companhias de tecnologia, pega o Facebook. O número de usuários do Facebook foi aumentando, aumentando, talvez exponencialmente. E eu ouvi dizer que agora ele começou a aumentar mais devagar. E tem gente que fica preocupada porque tem que crescer, a gente tem essa lógica capitalista louca que tem que crescer. O problema é que, meu, só tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E muitas delas estão em lugares que não tem internet, que não tem acesso a isso ou aquilo. Chega uma hora que, inevitavelmente, você vai atingir um teto. E eu acho que a gente acaba, às vezes, simplificando o nosso pensamento, eu vou crescer infinito, sem pensar que, às vezes, o teto tem um limite, no caso aí, de número de pessoas no mundo, às vezes tem um limite físico, que uma vez que você chegou naquilo, você tem que dar um jeito, se você quer continuar, no caso aí, crescendo, você tem que dar um jeito de diversificar. Talvez seja até por isso que uma companhia vai acabar tendo outros produtos para tentar atingir outras fatias do mercado, já que aquele produto não avança mais. É, e tem uma hora também que você chega num ótimo, você não vai conseguir atingir mais produtividade, mesmo que você coloque mais mão de obra ou mais coisas para montar seu produto. Por exemplo, o corpo humano, o corpo de qualquer animal, tem umas vias que eu não vou dizer o nome aqui, mas que são especializadas, além de, apesar de fazer algumas outras coisas, influir no processo de algumas outras coisas, em barrar o crescimento das células. Quando uma célula toca na outra, essa sinalização faz com que as células parem de se dividir, só pelo toque. Isso é uma das coisas super legais que surgiram na evolução, não só em uma linhagem de animais, mas em várias, é muito conservada. É um jeito dela crescer de uma maneira sustentável? Exatamente, sim. E quando quebra isso? E quando dá uma mutação e dá palco? Mais conhecido como tumor, o câncer. Exato, né? É, isso é muito complexo, porque o câncer não é um tipo de célula, nem um tipo de mutação, é completamente multivariável, mas essa via, o meu laboratório especificamente estuda, chama a via hipo, por sinal, porque tem a ver com hipopótamo, no sentido de crescer desenfreadamente. quando tem mutação nessa via, as divisões passam a ser desenfreadas, então mesmo que essas elas se toquem... Ela dá um jeito ali... É, é como se a sinalização tivesse cortada, cortar um fiozinho que ativa a luz piscante. Ele não leu o aviso que era para parar de crescer. Exatamente, continua crescendo, se dividindo, se dividindo, e o tumor é basicamente um... Alguém que fugiu do máximo do limite que a gente consegue ficar. Eu lembro que tem tumores que eles meio que usam esses limites que as outras células têm para meio que crescer em cima dela. Tumor que, sei lá, ele tira o oxigênio do meio ambiente e sobrevive sem oxigênio. Ele faz o ambiente celular ficar mais ácido, mas esse tumor aguenta o ácido. É... E aí acaba criando essa competiçãozinha, que sabe até uma evolução dentro do seu próprio corpo. Exatamente, hoje em dia, tanto com a imunoterapia, o que vem crescendo também é o estudo de tumores com aspecto de microambiente evolutivo, porque, diferente do que a galera pensa, um tumor é super heterogêneo. Uma célula é muito diferente da outra, as células da casca, da cebola, tem muito mais aporte de oxigênio do que as de dentro, então os mecanismos de viver sem oxigênio das células de dentro são muito mais ativos. A galera costuma ver os tumores como o planetinha do Star Wars, é uma bola de uma cor só e não tem mais nada lá, e os personagens estão no planeta inteiro. E eu sinto que eles são muito mais como, sei lá, como a gente vê o planeta Terra, que tem camadas e o magma e o núcleo e o tambão. Exatamente, essa é correlação com o cebola, correlação não. Essa... Essa... Analogia. Com o cebola é muito feita, por sinal. Sim, sim. No tratamento de radioterapia, a galera usa isso. As células que têm mais aporte de oxigênio são mais afetadas pela radiação que você joga. Sim. Então, a gente sabe hoje em dia que não adianta você jogar localizadamente no tumor uma radiação super alta que você não vai conseguir matar tudo, vai sobreviver. Então, a galera baixa um pouco o nível de radiação e vai dando aos poucos, tira a camada da cebola, aí só um pouco vai tirando, tirando, até tirar tudo. E eu achei interessante você falar essa coisa de estudar o câncer como uma coisa que está evoluindo ali no ambiente, que está evoluindo. Que o câncer, assim como a gente estava falando no começo, a biologia, a evolução, sempre se adapta. O câncer também sempre vai dar um jeito, né? Se, sei lá, você está passando por uma quimioterapia, coisa assim, se tem alguma celulazinha do câncer que dê um jeito de escapar daquilo, ela vai sobreviver à sua maneira e você vai ter que tratá-lo, isso de um jeito, né? Mais ou menos como o que tem com antibióticos, né? É. Se você toma muito antibiótico o tempo todo, uma hora você vai ter uma bactéria super resistente, né? É, se tem imunoterapia, mas é justamente esse tratamento do câncer mais individualizado também. Porque essas células mudam muito rápido de câncer também e a gente tem que estar pronto a saber dessa heterogeneidade que um câncer de uma pessoa de fígado é super diferente do câncer de fígado de outra pessoa. A evolução está em tudo, basicamente. Assim como os limites. É. E eu diria até que, de certa maneira, os limites físicos e os limites do meio ambiente, eles acabam criando essa heterogeneidade que meio que permite que a gente contorne limites de maneira diferente, né? Tanto na biologia, quanto na tecnologia e, sei lá, fora delas também, né? Sim. E eu sugiro que se você também tiver a ideia sobre algum limite assim, ou alguma coisa que fuja desses limites, deixa aí no comentário que a gente vai ver tudo com o maior prazer. Demorou. Valeu, Tção. Valeu, Chico. Prazer em ter. Tchau, gente. Opa, opa, opa. Mas, peraí, faltou você falar de uma coisa muito importante. Robôs gigantes. O que que tem robôs gigantes? Não pode ter robôs... Não tem limite pro tamanho do robô gigante? Você acha que só a biologia tem limite de tamanho? Nada disso. Como é que você acha que faz pra mover um robô do tamanho de um Pacific Rim? Eu tô imaginando que, tipo, leva um tempo pra, sei lá, a energia elétrica chegar, mas a energia vai muito rápido. A eletricidade... Então, você não tá falando disso, né? O problema não é a energia. O pro... Deixa eu me espirindo da câmera aí? O problema não é a velocidade da energia, o quanto você consegue colocar energia no robô inteiro. Tá. Só que ele vai fazer isso aqui. E vai acabar. Ele vai mover um bracinho e vai acabar a energia. Você teria que apagar uma cidade inteira pra que um robô do tamanho de um Transformers, alguma coisa assim, conseguisse andar, sei lá, um passo. Você pode crer, em filme sempre tem isso, né? Eles sempre conseguem. Evangelion, que é um anime muito antigo, acho que era um dos mais plausíveis, porque o robô dele, ele tinha um tempo de vida. Óbvio que o robô dele era um pouquinho diferente, porque ele tinha partes biológicas também. Biológicas, ele era uma espécie de ciborgue. Ele era meio ciborgue. Mas os primeiros, assim, os primeiros testes, ele tinha que ficar ligado com a tomada. E isso faz todo sentido robótico. Olha só. Mas se você tirasse ele da tomada, ele descarregava muito rápido. Faz sentido. O que faz sentido. Porque se você imaginar um robô do tamanho de um prédio pra mover um braço, o torque desse motor aqui... Porque pra quem não sabe, as juntas dos seres humanos em um robô são simuladas por espécie de dobradiças, né? Com motores. E a gente tem vários torques. A gente tem o torque de fazer isso, o torque de fazer isso. E pra mover um robô do tamanho de um prédio, cada motorzinho desses ia tomar uma quantidade absurda de energia. Então não é só a biologia que tem limite de tamanho. Tchau.